E aí Aí o Bustos domina, o Pinola dá o bote, fica, sai o Armani, ele bate por cima do goleiro, um choque com Paulo Dias E depois, calma, tranquilidade, Bustos, pulou pro fundo do gol, olha a zebra passeando em Nunes, 1x0, Talheres Foi um golaço, quase todas as decisões do Bustos foram maravilhosas O drible da vaca, a meia lua que ele deu no Pinola, já foi qualquer nota Já era pra todo mundo no estádio levantar, na hora que tava torcendo contra, torcendo o River Depois, a saída Comunista com um pedaço, rapaz,icanha Aplausos E aí Aplausos E aí Aplausos E aí E aí O que é isso? Ao invés de chegar chutando, que era normal, tanto que o zagueiro acreditou na finta dele, ele colocou ali de perna direita, golaço do Rojas. Começa muito bem o Racing, o Racing que está nas primeiras posições do campeonato. Fragapane, levou a melhora e vai carregando na jogada individual, tem espaços, vai passando por todo mundo, que categoria, que lindo lance, o cruzamento de direita! GOOOOOOOL! 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 Do Tageres! E que golaço do Bustos! Bustos, jogada incrível pelo lado esquerdo, no cruzamento, na assistência, o Bustos só teve o trabalho de colocar a bola no fundo da rede com um tapa na categoria, vamos rever a jogada desde o início, pelo lado esquerdo, foi passando por um, passou por outro, foi deixando todos os adversários para trás, o fragapane e o cruzamento perfeito, perfeito, certeiro para o Bustos, que colocou a bola no fundo da rede. Agora aos 30 minutos do primeiro tempo, o Tadieres tem um, o Racing também tem um, Fernando Martinho. Essa foi a terceira chance clara do Bustos, essa dá para ver, até na raiva como ele comemora, que ele estava ativando aquela nhaca, eles dão um soco. O bola agora é a equipe do Tadieres, Dias, mais à frente para o Bustos, pode ser um lance perigoso por cima do goleiro, que golaço! Gol! Golaço do Tadieres! Bustos, de novo ele, o camisa número 10, aos 22 minutos do segundo tempo, coloca o Tadieres na frente do marcador. Golaço do Bustos, acabadinha, cobertura por cima do goleiro. Agora o Tadieres tem três, o Racing tem dois, Fernando Martinho, que lindo gol! Não, uma pintura, pintura, Renata. O Bustos, nossa, foi muito feliz agora, ele ficou ali, o Ares ficou meio indeciso no meio do caminho, bola enfiada, ele chegou na velocidade, sentiu que o Ares estava antecipado e, nossa, ele se emociona até, inclusive, eu não sei se ele está passando por algum momento em especial. Ares! 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 Presupenda prains! Responda prains! Entra! Seguimos, eh, dale!